Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móvel Delvac Se tem movimento, tem móvel Apoio CCR CCR, viva seu caminho Boa viagem, meu irmão É isso aí, né? Boa tocada Não para Movimentação de cargueiras é assim Direto e reto Todo tipo de caminhão nessa rodovia Que é a rodovia dos bandeirantes Vou lembrar que eles estão entrando agora No final do ano, dezembro Começa uma movimentação muito grande Nas estradas por conta das festas de final de ano Muita gente levando material para as lojas Supermercados Aí vai de tudo, né? E aí a movimentação do transporte é muito forte Tanto o transporte de transferência Como o transporte também de distribuição Inclusive veículos pequenos Fazem distribuição em cidades próximas das outras Como é o caso de São Paulo, Campinas E assim vai E aproveitar o final de ano agora Como muita gente vai para a estrada Vem férias, né? Tem férias da garotada Muitos automóveis na estrada Muitos caminhões também Muitos caminhoneiros com a família Vai com a família Vê esse instinto de segurança para todo mundo aí Senão você pode correr risco no caminho Ter problemas no caminho E uma vez na estrada Respeitar a sinalização O código de trânsito também brasileiro E também respeitar a velocidade na via Como você vai encontrar muitos carros aí pela estrada Muitos automóveis Dentro dele tem família tão importante quanto a sua Então cuidado ali, tá legal? Fundamental Como tem muita gente com automóveis na estrada Uma boa parte desse pessoal Está viajando para a estrada com a família A primeira vez Então use o bom senso E seja tolerante com os outros motoristas Legal? E vá com cuidado E outra coisa, hein? Nada de bobear porque a Covid está solta E o vírus está aí pegando E eu tenho falado Não dê carona para o coronel Então não facilite Lembrando que no programa de hoje Vocês vão ver com a gente Essa é uma rodolinha que ela vai estar pronta há muito tempo E o que tem já está ruim Tem muitos tranchos bravos Como é o caso aqui Então não é à toa que a turma está reclamando E a turma tinha O estado do Paraná Enfrentou graves problemas essa semana Por conta das chuvas Isso e muito mais Recados, alerta Dicas, flagras no caminho Curiosidades e assim vai E o nosso quadro Parceiro de estrada Móbil Delvac Sempre no trancho Na tocada legal Portanto, vamos fazer rastro juntos? Então vamos embora A gente tem mostrado aqui no Pé na Estrada Muitas rodovias boas Em sua maioria Rodovias privatizadas Ou concessionadas Claro que muitas rodovias públicas Estão em boas condições E ótimas, né? Tanto federais Como rodovias estaduais Mas muitas não Agora existem algumas rodovias Que são artérias de muito fluxo de veículos Especialmente de cargas E estão nestas condições Exemplo É a BR-470 E também a 482 em Santa Catarina A BR-470 já vende há muito tempo Com obras de duplicação Também de melhorias Só que não termina nunca E os usuários reclamam com toda razão Estruturas como essa aqui Que são destinadas aí A construção de pontes Também de viadutos Estão ao longo da rodovia Em vários pontos aqui da 470 Já há muito tempo E essa é a bronca do pessoal Que roda por aqui E essa bronca toda por quê? Porque a estrutura já está há muito tempo Isso aqui era para estar pronto Já há 10 anos Era para estar pronto em 2012 Estão em 2022 E aí é isso E agora não é época de férias Aqui rola tudo Porque essa rodovia Ela recebe todo o tráfego Que vem do interior Do estado de Santa Catarina Região também Que é muito forte Na produção De alimentos Que é a região de Chapecó Lá do Oeste E além disso Vem também na época de férias Muitos turistas Não só do interior Do estado de Santa Catarina Como também Da Argentina Do Chile Vem tudo por aqui E aqui fica um gargalo E aí Essa duplicação está muito lenta Então com essas Todas essas obras que tem aqui Pare, siga E aí atrapalha a vida de todo mundo Essa é uma rodovia Que vai estar pronta há muito tempo E o que tem Já está ruim Tem muitos trechos bravos Como é o caso aqui Então não é à toa Que a Tua está reclamando Já tem uma xia Eu já estou há 20 anos Passando nela E passo todo dia De segunda a sexta Todo dia Uma porcaria, né? Buraco, desvio Perigoso Porque um dia A placa está em um lugar Outro dia está o desvio no outro Quem não conhece Cai no buraco Vira e mexe Caminhão, tomba, né? Obra 10 anos atrasado Está complicado andar É, eu faço a amelo Para a rodovia 470, né? Aqui que corta nosso vale aqui Fazemos aí para os Sei lá Para os responsáveis Para os políticos Não sei quem que é responsável O DENIT Que está muito feio Está complicado andar E não sai, né? Não sai do papel Trabalha a pasta de tartaruga, né? Está complicado Ainda em Santa Catarina As Béis 282 e 470 Que tem um tremendo movimento de cargueiros Ligando o Oeste Paranense ao litoral O contorno da Béis 101 em Florianópolis Desde julho de 2022 Entrou em uma nova etapa de construção As obras estão em andamento Devagar, como sempre E a promessa é que Ela seja entregue em 2023 Mas não para por aí, não Vamos para o sudoeste No trânsito da Béis 364 Em Chambineiro Também está ruim, viu? Especialmente aqui Nesta região de Frutal Bem na divisa São Paulo-Minas Gerais Dá uma olhadinha O que acontece aqui, ó Nesta para a gente perceber O quanto as ondulações acabam com o veículo Dá uma olhadinha naquilo ali, ó Tapa buraco, tapa buraco, tapa buraco mais velho Tapa buraco mais velho ainda Onde não teve tapa buraco Isso tudo que é Essas vai Moendo aqui o pavimento Aí faz um tapa buraco Que na verdade é jogar um piche E dar uma socada Vai enchendo em Morundu Isso são mais de 100 quilômetros assim Desde a ponte Finalzinho da ponte Quem entra aqui em Chambineiro Frutal Vai embora até depois da 153 Pega um 3, dá um 5, 3 Tá tudo assim Então a caminhonete que passa aqui Reclama pra caramba Isso aqui pra melhorar Tem que refazer tudo Não adianta mais fazer tapa buraco Tem que fazer uma recapagem Fresar tudo E fazer tudo outra vez Senão é debulhar caminhão E acidente em cima de acidente Ô Delite Mineiro Ô gente Vamos dar uma olhadinha nisso Passar muita carga aqui E muita gente também E passamos nessa rodovia Na 364 Aproximadamente 3 vezes por semana Só que a situação dela Tá crítica E vem se agravando todo ano Porque o governo Nunca toma uma atitude O governo federal Nunca toma uma atitude De recapiar E sempre faz medida paliativa Inclusive Essa rodovia Tem cefado Vida de muita gente Muitas famílias Têm chorado Por conta das condições Da rodovia A rodovia não tá legal não Tá ruim a rodovia Se não toma muito cuidado Porque for a noite Você corre e perde o pneu Torna um pneu Você perde o pneu Facinho ali E tem mais A própria BR364 Barra 163 Já no Mato Grosso Vem sendo a campeã De broncas Rodovias pedagiadas E sem reforma E manutenção E a situação ali Tá difícil Tá bastante danificado Bem ruim mesmo Muita trepidação Muito buraco Desvia Desviar de caminhão De buraco Tá perigoso Danificar pneu Quebrar mola Esse tipo de coisa assim A estrada não tá Tá peça Caminhão tem que deser Do buraco Cai no buraco Se decortou um pneu É Por juízo Por empresa Sabe Então o negócio não tá A gente tem que Ser ligeiro nessa pista aí Eu espero aí Que o nosso governo Tome uma atitude E resolva Recapiá-la toda Para dar uma pista Adequada Para a gente poder Trabalhar em paz Levar o alimento Trazer ele Agora em novembro Essas duas rodovias 364 e 163 Em Chão Mato Grosense Foram novamente Concessionadas E quem levou Foi o próprio estado Do Mato Grosso Com promessa De investir Imediatamente Mais de um bilhão De reais Para reformas E duplicação Mas por enquanto As rodovias Continuam largadas Do jeito que estavam Aqui é muito buraco Geralmente Aliás Todas as transportadoras Que tá com uma carga Carga de risco Produto Nestlé Cerveja Que ainda tá carregada de cerveja Tá desviando Por campo florido É mais longe Dificulta mais a situação Mas é melhor Do que passar por aqui Por causa da estrada Da estrada Que tá muito buracada De trepidação Aqui você não anda Mais que 30 A 40 por hora O máximo Pra você não A carga corre Tem essas divergências Qual é o risco De cortar um pneu Perder uma mão A trepidação Buraco Você vê que eles Estampam o buraco Mas fica Desnivelado E dá muita trepidação Esse é o risco Que você corre aqui Tá aí né Você viu que o risco É alto Aqui no pedaço E além dessas rodovias Tem mais rodovias Com problemas Uma das principais É a 309 Mas é matéria Pra semana que vem Oi pessoal Tudo bem Opa Final de ano Vem chegando Nada melhor Do que tirar Alguns dias né Pra aproveitar Junto com a família Não é mesmo Mas antes de pegar A estrada Turma É muito importante Você checar Se o seu caminhão Tem cinto de segurança Pra todos aí Normalmente os caminhões Estradeiros Eles só tem cinto de segurança Pra duas pessoas Pra um motorista E também Pra um passageiro Que é o carona Alguns caminhões Tem mais cintos Porque tem uma adaptação E chega até Cinco cintos Não mais do que isso Portanto Antes de botar o pé Na estrada É muito bom Checar se o seu cargueiro Está em condições De levar todo o pessoal Pra uma viagem Legal? Olha Não se esqueça De uma coisa fundamental Vamos todos Com responsabilidade E segurança Legal? Gente boa Mundo bom CCR Viva seu caminho Mais uma paradinha Olha o movimento Pessoal É veículo pequeno Veículo grande Tem de tudo Porque a turma Está num vira-vira Forte, viu? Tanto a transferência Como também a distribuição Bom Recado Chegou pra nós Pelas mídias sociais Outro cão Está aí o meu filho Rodrigo José Sou o Rodrigo De Aloy Mendes Minas Gerais E a gente adora Estrada e adora O programa de vocês Aí filho aí na tocada Filhão da frente do cargueiro Valeu Obrigado aí pela foto Obrigado pela audiência Mais um recado aqui Trucão Aqui quem manda o recado É o Robson Sou de Juiz de Fora Zona da Mata Mineira Quando dá uma folguinha Claro que eu estou te acompanhando No programa de televisão Aos domingos no SBT Já terei uma foto com você Na inauguração lá do posto O Faizão De extrema Ali na divisa São Paulo e Minas Estou lembrado disso Está aí, né? Quero aproveitar E mandar um abraço Para todos os amigos Do trecho Da rodagem Fosse Estar aqui na frente Do cargueiro dele Valeu, meu irmão Obrigado, viu? Robson Pra acionar você também Mais um Olha, turma aqui Uma fotografia Dentro de um micro-ônibus Opa Essa aí é mais uma galera Trocão aprovada No exame da categoria D Está aí Está no ônibus A turma ali, né? Está aí, né? Estou aqui por Maceió E a nossa missão É ser instrutor de autoescola Que um dos recados Para nós foi O Edinaldo Lima De Maceió Ele é instrutor Tem um canal no YouTube Que é Edinaldo Barbosa Estrutor de transitor Ele é a galera Que se formou Legal, né? Bacana Parabéns, viu? Continuem fazendo Esse trabalho bacana Que é ajudar A turma do trecho E formar uma turma boa Para cuidar Das estradas aí Da nossa turma Ou no transporte de cargas Ou de passageiro Quer escrever para nós Manda Pronca Dica Recado Alerta Informação Curiosidade Falou alguma coisa Quer mandar para nós Pode mandar Espaço é aberto Trucão Arrubatrucão.com.br Beleza? A gente continua E um convite para você Que nos acompanha Dê carona para nós também Paula, Torque, eu Jaime Alves Toda equipe Aqui ó Na Massa FM Rede Massa Em todo o Brasil São mais de 60 emissores Espalhados em tudo quanto é Aqui no país De segunda a sábado Das 4h às 6h da manhã Muita música Bom bate-papo Muitas informações Para você que é do trecho E muito mais Portanto Dê carona para nós aqui na Massa Abraço Espero vocês De repente eu encontro Josivaldo aqui Parou o cargueiro Diz que nos acompanha Todo domingo Ali no SBT E o rádio Você acompanha o programa de rádio Também? Também Também? Rádio Massa Todo dia Das 4h às 6h da manhã De segunda a sábado Está convidado E está presente Em praticamente todo o Brasil Rádio mais recente Agora está em Itapira Região Mogiana Legal aqui em São Paulo Vai ter um monte de rádio Pelo Brasil a forte Dá uma olhadinha nisso aqui Geraldo Você já pegou granizo Viajando? Não Nunca peguei Nunca pegou? Você imagina Dá umas pancadas com granizo Dá uma olhada na imagem Que mandaram para nós Isso aqui Está vendo aqui Essa aqui é a rodovia Que ligaram em Ribeirão Preto Até Cajuru O parceiro mandou para nós Dizendo o seguinte Estava vindo para Serrano Chegando em Serrano Encontrei isso aqui na minha frente E é chuva para caramba Granizo para caramba Ficou tudo branco Com a rodovia Fica perigoso Fica um sabão E na lateral Tudo branco Parece que eu estou nos Andes Você já passou por isso? Não Você já foi para os Andes alguma vez? Também não Já pegou neve alguma vez? Já Pegou neve? Onde você pegou? Lá em Santa Catarina? Isso Santa Catarina Gelado É gelado Você aproveita Mando alô para quem? Eu mando alô para a minha família Todos os companheiros aqui da Modular Mando alô para todos aí Que estiverem me escutando Legal E ele acompanha a gente direto E aqui vai ver os programas também É verdade Final do ano Está chegando agora Você costuma no ano Viajar ou fica em casa com a família? Às vezes eu fico em casa com a família Esse ano como é que vai ser? Vou ficar em casa com a família Tanto Natal como ano novo? Isso Que bom É bom Boa trocada para você Obrigado Obrigado Fez um flagra no caminho Seja ele qual for Manda para nós Que mandou o parceiro aqui Só que ele não se identificou O bom é se identificar Ele fica mais sossegado Manda Você que está por dentro Do transporte de cargas Sabe que alguns imprevistos Podem acontecer durante o trajeto Então já pensou Em ter um seguro Rodar mais tranquilo E não se preocupar? Seja qual for o tamanho da carga O seguro Tocmarino Transporte É ideal para oferecer Mais segurança para você Caminhoneiro E para você Dono de transportadora O seguro Tocmarino Transporte Oferece para você Proteção completa Para cargas de todos os tamanhos Em todo o território nacional Cobertura personalizada De acordo com a sua necessidade E uma equipe especializada Em gerenciamento de risco A contratação é rápida E sem burocracia Com pagamento flexível E sem juros Então acesse Zé Leite De Canoinhas Está aí Trucão Tudo bem? Dá uma olhadinha Esse caminhão que estou te mandando Uma fotografia Está ali É o LP320 Esse LP321 Perdão A década de 60 Foi feita essa foto Motorista O tio Assis Ele e a família Na visita A cidade de Aparecida Ele puxava com esse caminhão Madeira Da cidade de Canoinhas Para Curitiba Bom demais Está bem arrumado O carro dele aqui Tem até uma grada diferente ali Valeu Zé Leite Obrigado A outra que veio para nós De São Paulo Também achei muito legal E eu me recordo Desses caminhões Quando eu era moleque Tá aí Trucão Sou o Ronaldo Ângelo de São Paulo Adoro o programa de vocês Já vi várias reportagens Mas eu queria aproveitar O espaço Para fazer uma renaje Ao querido e saudoso Pai Que é o José Lindo Ângelo De Souza Ele era motorista Da Prefeitura de São Paulo Regional São Miguel Paulista Puxava lixo E esse é um dos caminhões Que ele trabalhou Na década de 60 Olha na imagem Ô fotografia Quem gosta de FNM Vai ficar vibrando aí FNM Coleta de São Paulo Era um FNM dos anos 60 Então está aí Um abraço aí Ele aproveita E mandou aqui Um abraço Para o irmão dele Que é o Reinaldo Ângelo E para a mãe Que acompanha também A dona Ilha dos Santos Que mandou aqui Um abraço Para nós Que legal Você gosta do quadro Retrovisão Eu adoro Se você tem alguém Da família que transportou Cargas Ou passageiros Dos anos 60 Para trás Manda para nós Isso Manda foto Manda histórico Anda para cá Que vai para lá Tá bom? Retrovisão Fico esperando Abraço Parceiro de estrada Você é cliente Quilômetro Quilômetro Rota distribuidora 011-2149-4000 Deu para sentir Que aqui na Casa do Olho O movimento é forte A turma não para Caminhão vai Caminhão vem E assim O Vale do Pareio Assim é a Dutra Porque aqui Pulsa a economia E onde pulsa a economia Pode contar Assim como a Casa do Olho Tem móvel Se tem movimento Tem móvel Vem para cá Passando por aqui Confere com eles Parceiro de estrada Com o Móbil Delvac Olá Eu sou Maria Faioc E esse é mais um SOS Previdência Tem dúvida sobre o INSS? Manda um e-mail para a gente SOSprevidência Arroba Trucão Ponto com Ponto BR Hoje a dúvida Que chegou por e-mail É da Margarita Gonzalez Lá de Praia Grande Ela fala o seguinte Sou estrangeira E dei entrada Na minha aposentadoria No Brasil Recebo desde 2020 Acho que o valor Está errado Pois estou recebendo Salário mínimo E contribuía por mais O que eu devo fazer? Olha Margarita Esse tipo de revisão A gente chama De revisão de erro material Quando por exemplo A pessoa paga Mais salários Ou durante um tempo Maior E o INSS Acaba não reconhecendo Períodos Ou salários Nesse caso A gente recomenda O seguinte procedimento Primeiro Pedir uma cópia Desse processo De aposentadoria O INSS Vai fornecer Uma cópia integral Desde o início Do processo Até a conclusão Lá Vai ser verificado Quais foram os salários Utilizados O tempo de contribuição Reconhecido Com base nisso Fazendo um comparativo Com as suas carteiras De trabalho CTCs e carnês Dá para verificar Se o INSS Errou ou não Esse é o procedimento Correto Então o primeiro passo Peça a cópia do processo Você pode pedir pelo aplicativo Meu INSS Ou pelo telefone 135 De posse disso Procure um advogado especialista Que vai fazer esse comparativo Se o tempo E os salários Estão corretos Tendo alguma divergência Aí terá que fazer Um pedido Primeiro de revisão Junto ao INSS Posteriormente Passando o prazo Ou de 30 Ou de 45 dias Dependendo do entendimento Ingressar na justiça Para receber Inclusive os atrasados Desde a data Que você deu entrada Na sua aposentadoria Caso o INSS Tenha errado E olha Quem tem dúvida Pode fazer Como a Margarita Gonzales Lá de Praia Grande Manda um e-mail Para a gente Que a gente responde aqui É sosprevidência Arroba trucão .com .br Até mais E para saber Um pouquinho mais Do Camargo Zeração 2 Vemos até aqui Na RT Pneus Rodrigo Há quanto tempo Vocês estão aqui Há quanto tempo Existe a RT Pneus A RT Pneus Está conosco Há 20 anos Desde a primeira unidade Como é que está se comportando Esse Camargo E o que você espera Do Camargo Geração 2 Veio para agregar Para melhorar A performance Estrutural da carcaça E consequentemente A vantagem de quilometragem Para o cliente Que é no final O que interessa Está sabendo Está sabendo que isso aqui Vai rodar mais Que o anterior Sim 8% É um performance Bem satisfatório O que você espera Do Geração 2 Quando se trata De recapabilidade A gente espera 3, 3.3 3.4 De recapabilidade Que é um índice Bem aceitável Se você quiser Fazer contato Na RT Pneus Triângulo Mineiro Ou ainda Aqui nessa unidade É só Com o canal pessoal E você vai saber Um pouco mais Sobre recapabilidade Do Camargo Geração 2 O estado do Paraná Enfrentou graves problemas Essa semana Por conta das chuvas Deslizamentos de terra Fecharam a BR-277 A 116 E o mais grave De todos Aconteceu na BR-376 Onde diversos veículos Foram levados pela terra Alguns despencando Da ribanceira Por conta da dificuldade De acesso E instabilidade Do local O socorro demorou E infelizmente O ocorrido Fez vítimas fatais O fechamento De diversos trechos Também impactou Todo o trânsito Da região A rota entre Navegantes E Curitiba Que geralmente Leva em torno De 3 horas Para ser percorrida Teve que ser desviada Pelo interior do estado O que aumentava A viagem Em 200 quilômetros E para um total De quase 8 horas As autoridades Reforçam o pedido De cuidado Ao rodar em regiões Com histórico De deslizamento Em épocas de chuva E evitar rodar Nessas regiões Durante a noite Quando a visibilidade É baixa Para informações Atualizadas Desses e outros trechos Acompanhe nosso site Pernestrada.com.br Pegar as dicas de hoje Carrega já amanhã Quem está fazendo Cavalo mecânico Que está agregando É a LogMix Filhão de São Paulo Estamos agregando Cavalo mecânico 6x2 6x4 E 8x2 Quem está interessado Importante que o conjunto Tem aí uns 15 anos Está valendo Viu? Está aí Muito mais que isso não Tem que estar em bom estado De conservação E é para puxar o grão Granéis Granel Encilou Que as sambas também E é para rodar Para muitos estados Quem está interessado Dá uma ligadinha Para o Darcy Ele cuida dos agregados Da LogMix Telefone de Contato São Paulo 11DD 930027422 Repetindo aqui 11DD 930027422 Beleza? Tem mais Agora a dica de emprego Atenção Você tem categoria E Homens ou Mulher E é mulher Tanto faz Você é estradeiro ou estradeira Está para você a dica A Pebex Transporte de Itupéva Aqui no interior de São Paulo Está contratando motoristas Categoria E Disponibilidade para viagens longas De preferência Quem mora Na região de Jundiaí Itupéva E Paz da Grande São Paulo Está por aí nesse pedaço? A dica está para você A gente vai encostar ali agora Bora lá Telefone de Contato Eu vou falar com Priscila 11DD Falar com a Priscila, né? 94795 7945 Pode também mandar um currículo lá para ela, viu? Anote aí o endereço eletrônico RH 0202 É numeral Arroba PBXTransportes PBXTransportes .com.br Beleza? Pegou a dica? Boa! Se você perdeu a dica, já sabe Acabou o programa Vai para a página Pénaestrada.com.br Ou no nosso canal no YouTube Tchau! Vai lá e pega a carga Eu continuo aqui E vocês acompanharam a gente esse ano Na Pena Trampo Foi muito boa Muito movimento E estivemos lá Muitos parceiros e parceiras Estiveram lá com a gente Foi muito bacana E muitas matérias interessantes E 2024 tem mais E nós estaremos juntos lá Eu vou bem e vou ligado Com respeito e com cuidado Vou pensando nas pessoas E a gente vai de boas Vou sorrindo, bem tranquilo E você, como você vai? Vou seguro, com certeza O caminho é uma beleza Vou curtindo, vou contigo E você, como você vai? Um bom caminho depende de todos Como você vai? CCR Viva seu caminho Você já tomou café com chantilly alguma vez? Já teve? Já tomei, mas tem muito tempo Nem lembro mais como é que é não Não Tem gente que na cara de pau A gente presta um cafezinho O pessoal já quer mais coisa E pediram um café com chantilly esses dias Aí eu falei Bom, já que quer Nós vamos para a cidade Vamos fazer Olha o que eu trouxe Está aqui, chantillyzinho Bota café lá Paquinha, vai lá Aí, Paquinha Um pouquinho mais da metade Um pouquinho mais da metade Cafézinho saindo Aí Agora vamos botar o chantilly Vamos ver se vai ficar bom isso aqui Vê se funciona O trem Rapaz, gostou? E aí, vai Vamos tomar um cafezinho com chantilly? Agora vai É para nós Rapaz, aproveita aqui O cafezinho está ali Para sair Olha só Maravilha Isso aqui é maravilha Mas deve ser uma bomba Para o colesterol Eu não sei não Vamos fazer o teste daqui a pouco Opa Se aproveita Manda um alô para quem lá? Manda um alô aí Para toda a galera da rodagem Desejar um Feliz Natal E um Próspero Ano Novo A todos os companheiros Da estrada Está aí na batalha No dia a dia Quando chega Natal E Ano Novo Pesta no final de ano Você costuma estar na estrada Ou costuma estar com a família? Normalmente aqui é Ou Natal Ou Ano Novo A gente está em casa Esse ano Como é que vai ser? Esse ano vai ser O Ano Novo em Casa Ano Novo em Casa Natal na estrada Ano Novo em Casa É de Uberlândia Vai rodar Valeu Com certeza Vai um cafezinho com chantilly aí Vamos dar um tchau para a turma Pessoal um abraço para vocês Até mais Nos encontramos semana que vem Abraço a todos vocês Manda um alô para a família Também Mandar um alô para a família Lá de Uberlândia Todo pessoal de Uberlândia Lá e região E todos os companheiros aí Da rodagem também Ó Paquinha Quer café com chantilly? E você em casa Quer? Ó a partir de agora Pode pedir Que nós vamos ter um café Com chantilly Que é o café do Reginaldo? Reginaldo 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 é o cafezinho dele E o chantilly Pode ir ao teste Bora! Vem Que é o sonho de criança Ser bem mais que uma paixão Vai, pelas curvas dessa vida Tanto às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Para o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móbil Delvac Se tem movimento, tem móvel Apoio CCR CCR, viva seu caminho